Olá, eu sou a Michele Lessa, coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde e vim falar um pouquinho com você sobre os dados que o Ministério da Saúde divulgou hoje de consumo alimentar dos jovens no país. Isso é preocupante. Nossos jovens estão com alto consumo de refrigerante, substituindo frutas por refrigerante, pulando refeições, bebendo pouca água e consumindo muito na frente da televisão, na frente da internet. Então precisamos de um trabalho da família apoiando, da família orientando, da escola ajudando e nós, do Ministério da Saúde, passando orientações sobre alimentação saudável para que a gente possa conversar com os jovens e convencê-los a ter hábitos saudáveis que evitem eles terem doenças no futuro. Hoje o jovem está com força, com vitalidade, mas no futuro o conjunto desses hábitos diários de uma alimentação inadequada acaba trazendo mais cedo diabetes, hipertensão, as doenças cardiovasculares e cânceres. E a gente não quer ter uma vida de má qualidade. Para isso, nós temos o Guia Alimentar da População Brasileira, que orienta a consumir alimentos in natura, minimamente processados, evitar alimentos ultraprocessados, como refrigerante, suco de caixinhas, salgadinhos prontos, que os jovens adoram. Isso é legal comer entre os amigos, uma vez ou outra, mas quando isso tem consumo diário no costume do jovem, acaba provocando um grave prejuízo à saúde, com alto consumo de açúcar, sódio, gordura, que isso vai acumulando no organismo e vai trazendo as doenças crônicas. Obrigado.